Notícias do futebol dia 25 de janeiro, nesta quarta-feira finalmente o volante Gabriel Moscardo assinou o contrato com o PSG, com isso encerrando as negociações com o Corinthians que irá ficar com o jogador por empréstimo até o meio do ano. O acordo se manteve na casa dos 107 milhões e meio de reais, além de um bônus que pode chegar a mais 10 milhões e meio. Udinese foi punida pelos insultos raciais dos torcedores da sua equipe contra o goleiro francês Mike Manhã, do Milan. O time terá que realizar um jogo com portões fechados de acordo com a decisão da Comissão Disciplinar da Série A Italiana. Lembrando que um dos indivíduos que estavam proferindo insultos raciais foi banido para sempre do estádio da Udinese. Internacional não está disposto a pagar nenhum centavo para o Werder Bremen para a liberação antecipada do centroavante Rafael Borré. Com isso o argentino irá chegar ao Beira Rio apenas na reabertura das janelas de transferência no segundo semestre. A diretoria do Santos assinou renovação de contrato de patrocínio com a Kikaldo por mais duas temporadas. A marca estampa as mangas dos uniformes de jogo e de treino desde setembro de 2019 e ficará no clube até o final de 2025. Chivas Guadalajara anunciou nesta quarta-feira o retorno do atacante Chicharito Hernandes. Aos 35 anos ele volta após uma longa passagem pela Europa e mais 4 anos no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Corinthians pagou nesta quarta-feira ao Talheres a primeira parcela de compra do meio campista Rodrigo Garro. Porém mesmo assim enfrenta um impasse de não conseguir obter os documentos para registrar o atleta. A primeira parcela pago pelo Timão foi no valor de 4 milhões de euros, porém de acordo com a equipe argentina, esse valor deveria ser líquido, ou seja, livre de impostos, o que não aconteceu. Com isso faltando mais 700 mil dólares para abater este parcelamento. Recentemente Fluminense anunciou a contratação do volante Gabriel Pires, ex-Botafogo. O jogador rescindiu seu contrato com o Benfica e assinou com o Tricolor Carioca por duas temporadas, prorrogável por mais uma. Dado como certo, Vasco da Gama desiste da Estrela Bet para ser a sua nova patrocinadora Másquer. As negociações pareciam caminhar para um desfecho feliz, mas houve um desalinhamento de valores. Lembrando que a Estrela Bet estava oferecendo o dobro do valor pago pela PixBet, a sua antiga patrocinadora. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, Napoli anunciou a contratação de Leander Dendoker, zagueiro belga de 28 anos do Aston Villa. O atleta chega por empréstimo até junho, final da temporada europeia, com uma opção de compra fixado em 9 milhões de euros. O atacante Alfredo Morello se adecou à nova política de salários implantada pela nova gestão e permanecerá no Santos para a temporada 2024. O atleta que tinha o maior salário do elenco, em torno de 900 mil reais por mês, de acordo com algumas fontes, foram diminuídas para 350 mil mensais.